Salve galera, salve, salve galera, boa tarde, boa noite, bom dia E aí galerinha, vamos de novo, te carona comigo? Era mais eu, te carona aí galera Zair Rodovia Presidente Nutra, quase na divisa aí de São Paulo com Rio de Janeiro galera Ainda mais eu aí, é uma região que eu acho muito bonita isso aqui, essa região montanhosa aqui Essa é uma região bonita aqui Muito bacana essa região Eu acho muito top É, estamos aí galera, vamos que vamos Rodovia Presidente Nutra Estado de São Paulo Quase no Rio de Janeiro Devagar e sempre na maciota Vamos que vamos galera Ah que beleza É, é uma locação bonita É bonito galera, é bonito Pode dizer que não é bonito porque é Essa região aqui é top Essa região aqui é top É esperando que dê uma chuvinha porque tá quente galera, meu Jesus Cristo Como tá quente, vamos pegar uma perada pra esse Rio aí Essa perada de Rio aí é bonita galera Eu fiz o meu amigo Jair, é só louro, olha ele Só louro É toque É toque, é toque É toque, é toque, é toque Essa vocês que é bonita Eita nóis Eita nóis Só curtindo as belas paisagens, esse Brasilzão maravilhoso Esse Brasilzão maravilhoso É um país bonito, esse nosso galera Não é só que maravilha Aí eu pescando aí Nem ia prestar galera Nem ia prestar Passar aí pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal Rapaz, olha onde queimou o mercedinho com o tio ali ó Olha aí na Polícia Que dó Que dó Gente É, rodovia Presidente Dutra galera É um movimento de carro Meu Deus do céu Volta das férias Depois arada Paciência Tem que ter paciência Tem que ter paciência Desse jeito Olha que pescaria boa Que tava no lugar desse É, meu Deus do céu Tem que ter uma astraíra muito bonita aí ó Tem que ter uma astraíra Quarta nesse lugar aí É, meu Deus do céu É, está só aqui pelo azul Aí é, né Bonito, mais É, meu Deus do céu Tá só isso aí, galera Vai Vai Ai, que maravilha Pescaria Eu não gosto de uma pescaria dessa O movimento é grande Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, coisa mais linda Rapaz, que espetáculo de lugar É um espetáculo É, que a Brasilzão vai abençoar por eles É lindo demais Olha só, galera Você tá doido É bom demais, ué É bacana É bacana demais, galera Você sentar ali com a varinha de pescar e esquecer da vida, só Passar o tempo É, estamos aí, pessoal Monovia Presidente Dutra Sentindo Rio de Janeiro Nós vamos ir até ali no... Pra frente um pouquinho de volta à redonda Entrar pra Barra do Piraí e acelerar o carro Vamos lá Nossa, é bom show em bala Nossa, é bom show em bala Vamos que vamos Vamos lá Não sei se você mostra as montanhas Ou riozão Olha pra aí Olha pra aí, que delícia Rapaz Parar de viajar com as terras Com um riozão desse Viver pescando, né Eu gosto Eu gosto Aí o posto do Alemão Uma estrutura bonita Rodovia Presidente Dutra e suas belezas naturais Muito top Muito top, galera Olha só que maravilha Que negócio Vai de parar ali no posto Que pescadinha Já pensou que beleza No meio da viagem, uma paradinha assim Nas três horinhas No final do Amarizinho Meu Deus do céu, tem coisa mais boa Morar aqui então É um sonho, não é? Sonho, não é? É, 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 é Você tá doido Eu gosto demais, vai Olha que belíssima Morar-se aqui e vem pescando Olha só Ah, não tem pra louco não Olha aí Eu não ia ver pescando ele nesse rio É ruim que não, é Que luz Eu ganho abençoado com o riozão Vai ser aí gente E essas montanhas que maravilha Que coisa mais linda Olha só Muito top Que luz Um lugarzão Um lugarzão top Abençoado por Deus, rapaz Paisagem linda Um rio maravilhoso É só tirar as minhocas Pegar a varinha aí Se divertir, rapaz Você tá doido É bom demais, ué Isso aqui é vida Isso aqui é vida Nossa, eu falo, galera É o São Paulo, galera É o São Paulo, galera É o São Paulo, galera Esse tem jeito, pessoal! Olha essas casas, que é na perada do rio, é só sair do quintal e pescar, rapaz, é uma maravilha, vai solver, vai ficar gostoso de noite, eita nóis! Olha só! Toque! O retorno! Monte Rio das Cruzes! É deste jeito, deste modelo! Olha ele! Olha ele de Venezuela! Chama de pular lá na galera! Nem ia prestar moral no lugar desse aqui porque ele ia ficar pescando todo dia! Ai, vamos pesar o caminhão! Por aí já estamos na divisa galera! Divisa de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro! O Rio de Salvo Verde! O Rio de Salvo Verde! Rio de Salvo Verde! Vamos parar aí pra frente, encher o tanque! Vamos lá! Tem vários negócios diferentes aqui! O que será que é? Eu acho que isso aí já é hospedagem de novo, viu galera! Vai ter hospedagem aí agora sem cabine, sem nada! Eu acho que já é hospedagem de novo que vai sair daí! Tá fechada! Tá fechada! Tá fechada pessoal! Tá fechada pessoal! Aí estamos na revisa do São Paulo com o Rio de Janeiro! A rodovia Presidente Dutra! É muita câmara! Quem sabe o que é? Só Deus sabe! Caio! Ai está a galerinha! Devisa de estado! Descosta pra São Paulo e enfrenta o Rio de Janeiro! Aí estamos Bem-vindo ao Rio de Janeiro Galera Bem-vindo ao Rio de Janeiro Bem-vindo ao Rio de Janeiro Bem-vindo ao Rio de Janeiro Galera Estâncias hidroguinerais É, pô, vai sover que não Bem-vindo ao Rio de Janeiro Meu Deus do céu Que calorão que estava Fizemos um carreteiro O carreteiro é um risoto Olha, tá verde Nossa, galera do trem tá verde Você vê que legal, tem uma estação Acho que é uma estação antiga de trem Estrelha aí, ó Que é o pé que vocês viram aí Estava verde A luzinha Está recuperado Com o trem a acelerar Engenheiro Passos e Itamonte É nóis O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Cento e Sessenta e Sessenta e Sete Estamos quase Essa é a dona bonita Atenção, tráfego sujeito à lentidão Hoje é 4 horas da parte, isso é brincadeira Tempo voa Atenção, tráfego sujeito à lentidão Mais calmo agora o trânsito Estava tenebroso na região ali de Guaratimeta O trânsito está ali atrás O trânsito está lá Obrigado Então tá né galera Olha aí a nossa passeada aí na rodovia Presidente Dutra aí A divisa aí do São Paulo para o Rio de Janeiro Tá bom galera Tá aí o caminhão da Reiter aí do Senna Tá bom galera Salve bem grande a todos aí Até um próximo vídeo Se Deus quiser e Ele sempre quer Estamos aí galera Só nas caronas, na filmagem, na rodovia Para vocês conhecerem as suas traduzões, as rodovias por aí Beleza? Salve bem grande Até o próximo vídeo pessoal